Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu prometo, quer dizer, eu acho, que esse é o nosso último vídeo testando maquiagens, testando produtos. E dessa vez a gente só tem recebidos, então tem muita coisa legal e eu quero testar tudo com vocês porque assim, tem muita marca. Minha Make, Max Love, Miss Rosé, Vizela, RK, enfim, tem bastante coisa e eu acho que vocês vão adorar e eu tô muito curiosa pra testar tudinho. Bora lá! Eu sei que quem gosta de tutorial, uma coisinha assim bem passo a passo, não deve tá aguentando mais esse tanto de vídeo de testando produto. Mas como eu comentei com vocês, graças a Deus eu recebi bastante coisa nesses últimos dias e eu gosto de testar, gente. Eu gosto vir aqui, mostrar pra vocês tudo. Eu sei que pode ser que o conteúdo acaba ficando chato, ficando meio repetitivo, me desculpa, mas eu preciso muito retribuir, né, o carinho das marcas de me mandar produto, de me enviar produto. E aí eu retribuo dessa forma, né? E também eu quero testar. Eu sei que muita gente gosta de saber as novidades, lançamentos, sempre me perguntam. Eu não faço muitas resenhas específicas de produtos, né? Então eu gosto de pegar esses vídeos assim, testando e testar um monte de produtos de uma vez. Então você me desculpa se estiver ficando chato. Recentemente eu fui lá na Max Love, gente, fazia muito tempo que eu não ia na Max Love, assim, muito, muito, muito tempo mesmo. E que eu não testava os produtos deles. E aí teve um eventinho assim de carnaval. Eu fui e aí a gente conheceu os lançamentos. Eu também aproveitei pra pedir um negocinho, porque né menina, a gente não é de ferro. E aí eu testei esse produto aqui lá que eu fiquei muito curiosa, que é o Makeup Fixer. É um fixador de maquiagem, uma vibe meio blindagem, sabe? É que fala que auxilia pra maquiagem ficar duradoura. Então ele é como se fosse um sérum, ó. E aí, quando eu testei lá e o que foi que me impactou e me fez querer trazer, pedir ele, é que ele dava aquele efeitinho de cola, sabe? E esse efeitinho de cola, menina do céu, isso é bom demais. Aparentemente, gente, ele vai dar. Ah, inclusive tem um primer da Shein, que tá super viralizado, lá no TikTok. E ele tem esse efeito assim, né? Colinha. Que o povo cola até coisa na cara e ele fixa. Então vamos ver se esse daqui vai dar esse mesmo efeito ou não. E a intenção é usar esse produto pra fixar realmente a sua base, sua maquiagem e tudo mais. É uma aguinha assim, bem mais grossinha. Não é um sérum muito mole, não. Achei bem gostosinho de aplicar. E vamos esperar secar pra ver como ele vai ficar na pele. Fala que tem pantenol, colágeno e aminoácidos da beterraba. Sérum facial fixador. Interessante. Ó, já tá quase secando na pele. E a sensação que eu tenho, gente, é que ele cria como se fosse um filme. Muito assim essa sensação de filme, de criar uma película na pele. A ponto de deixar ela até meio aviçózinha. Interessante. Vamos ver se cola. Vou colar a embalagem pra ver se cola. Menina! Olha isso! Ai, eu tô chocada! Ele realmente tem esse efeito, ó. Grudentinho. Eu preciso testar ele ainda durante o dia pra ver se de fato vai fazer diferença. Mas eu tava muito curiosa pra testar e fazer esse efeito, assim, dele colar na cara, sabe? Nossa, achei bem legal. O efeito que ele deu na pele de criar como se fosse realmente essa película, bem grande. Nossa, minha pele hoje tá com bastante rosácea, né? Mas a textura dele eu achei que deixou na pele bem, bem legal mesmo. Obviamente é tudo aqui umas primeiras impressões. Eu preciso usar mais vezes pra gente ver. Mas deu o efeito que eu imaginei que fosse dar. Vamos agora pra base. E, gente, me amei que me notou. Vocês acreditam? E eles me mandaram essa base que, inclusive, na descrição, né? No papelzinho que eles mandaram, falaram que essa base tá super viralizada lá no TikTok. Fiquei super curiosa pra testar. É uma base antioxidante multifuncional, ó. A embalagem dela é, assim, de bisnaguinha. Contém rosa mosqueta, ácido hialurônico e auxilia na hidratação. Tem o efeito mate. Eles mandaram três cores. A cor 1, vanila claro. A cor 2, vanila claro. E a cor 3, vanila claro. Eu acho que é, tipo, um 2 e 3. Eu acho que eu vou tentar a 2, porque minha cor, geralmente, sempre é a 2. E aí a gente testa pra ver. E aí, pelo que eu entendi... Gente, eu acho que vai ficar clara. Ó, o que vocês acham? Essa aqui é a 2. Tô achando que vai ficar um pouco clara. Deixa eu passar a 3 pra ver. Pelo que eu entendi... Ah, eu acho que seria a 3 mesmo. Mas, pelo que eu entendi, essa base tá super viralizada lá no TikTok. Por ser, assim, aquela base que vai grudar no seu rosto. Resistir muito. É uma base que deixa a pele muito bonita. Então, eu fiquei, ó, bem curiosa. Aparentemente, reboquinho. Vou dando batidinha. Gente, é rebocão. Retiro o que eu disse. É rebocão. Vou vir dando batidinhas pra gente ver. E, aparentemente, minha cor é a 3 mesmo. Eu achei a 2 clara. E a 3 eu já achei que funcionou mais. Dou batidinhas. Olha o rebocão que essa base é. Eu amo! Nossa, gente. Que bonita! Olha! Nossa, que base bonita. Não é uma base que deixa aquele efeito viçoso. Aquele efeito hidratante. É uma base que já fala aqui que tem o efeito mate. Mas eu não achei até agora que é aquele mate seco. Aquela aparência, assim, esturricada. E eu acho que a minha cor realmente é a número 3. Acho que ficou bem melhor. E a cobertura eu achei altíssima. Apesar de eu achar que ela não promete cobertura. É, não fala nada aqui que promete cobertura alta. Mas eu achei a cobertura altíssima. Olha a minha pele sem. E aqui com base. Quem tem pele oleosa apenas se joga. E ela é aquela base cremosa. Não tem nada de líquida, textura fina. Mas ainda assim não achei que é aquele rebocão. Aquele rebocão que a gente tá acostumada. Acostumada, tipo, velho, sabe? Aquela coisa grossa. Estranha. Não. É uma base pra quem tem manchas. Pra quem gosta de cobrir. Pra quem gosta de cobertura. E pra quem gosta principalmente de um efeito mais opaco na pele. Nada muito brilhoso. Pele oleosa se joga. Olha a aplicação final da base. Eu achei muito, muito bonito. Eu não esperava essa cobertura, esse acabamento. Tô aplicando um pouquinho mais aqui no nariz. Eu acho que eu não apliquei direito. Não esperava essa cobertura, esse acabamento. Essa beleza nessa base. Muito, muito bonita. E sabe uma coisa engraçada? A gente só passou o fixador, né? O serumzinho fixador. Não passei hidratante antes. Pra gente ver realmente o acabamento final da base. Porque a gente sabe que o hidratante pode interferir. Mas o acabamento dela tá muito bonita. Pessoalmente, é como se eu tivesse com uma pele hidratadinha. Mas assim, uma pele bonita. Uniforme, sabe? Gente, eu amei. Vocês tão vendo? Olha isso. Que bonita que ela ficou. E vocês sabem que eu tenho uma dificuldade de gostar de base mate. Mas olha que linda. E é uma base grossinha. Então, quem tem muitas linhas. Quem não gosta muito daquela coisa reboco. Talvez não ame tanto. Mas ó. Você ainda vê uma coisinha assim de pele, sabe? Nossa, adorei. E o corretivo. Esse daqui eu comprei lá na 25 de março. Que é o corretivo líquido antioxidante. Também da minha make. Eu comprei na cor. Ih, gente. Não tem aqui a cor. Mas provavelmente foi a cor mais clara. Olha que embalagem bonita. Achei bem bonita. Mas eu achei bem... Sei lá. Oposta. Não, né? Até que eles fazem um parzinho. E é da mesma linha, né? A base e o corretivo. Vamos testar o corretivo. Hum. Tem o cheirinho de... Daquele negocinho de barata, sabe? Mas não me incomoda. Se tem uma coisa que não me incomoda é cheiro. O corretivo aparentemente é um corretivo mais grossinho. Não é muito líquido. E vamos fazer a aplicação só desse lado. Pra gente comparar. Obviamente não vai dar pra ver tão bem assim, né? O quesito cobertura. Porque eu sempre compro uma cor mais clara. Então sempre pra iluminar. Mas a gente consegue ter uma noçãozinha olhando aqui. Já o corretivo ele não promete nadinha, viu? Só fala corretivo líquido antioxidante. Então ele não promete ser mate. Ele não promete ter cobertura. Ele não promete na dica de nada. E esse foi o resultado do nosso corretivo. O que vocês acharam? Achei bonito também, hein? Nossa, essa pele tá muito bonita. Tipo, muito bonita. Tá um reboquinho lindo. Gostei. Achei uma cobertura bem boa o corretivo. Diria que é uma cobertura média. A textura dele eu achei levemente grossinha. Não é uma textura de corretivo muito líquido. Mas ele tem um pigmento muito forte, sabe? Então deixa a cobertura e a aparência bem bonita. Gostei. Já vou descer um pouquinho aqui. Enquanto isso, esse lado vai secando. E a gente vê como ele fica. Se ele fica mais mate, se ele fica mais hidratante. Qual que é a proposta do bonitinho? Gente, fica lindo. Meu Deus! Fica muito lindo. É uma aparência mais sequinha. Mas ao mesmo tempo tem um viço. Não sei explicar. Mas nossa, tá muito bonito. Acumulou, ó. Normal de todo produtinho cremoso aqui abaixo. Sem selar. Mas não é aquele acúmulo de secou e rachou, sabe? Achei que acumulou ok. Até agora, tô apaixonada nisso aqui. Vamos seguir nossa pele. Eu vou testar com vocês agora os Be Bronzer. Da Visela, que eu recebi, ó. Todas as cores. Eu quero achar a número 1 pra gente usar. Aqui, ó. Número 1. É um pó bronzeador. Eles lançaram agora no carnaval. Junto com o de corpo. Que eu achei belíssimo. E a embalagem desse produto tá muito bonita, ó. Be Bronzer. A cor que eu peguei foi a número 1. Sunshine. E bronzer, gente. É aquele pozinho. Não é contorno, tá? Então bronzer é aquele produtinho pra você bronzear a sua pele realmente. E o bronzer tá ligado àquela coisa brilhosa, viçosa. Então 80, 90% das vezes o seu bronzer vai ter brilho. E esse produtinho aqui tem um leve brilhinho. Não é cintilância. Mas é brilhinho. E aí vamos usar pra dar aquela bronzeada na pele. Outra coisa também que dá uma diferenciadinha do bronzer pro contorno é o subtom. 90% das vezes o subtom é quente. Porque é pra dar esse efeito bronzeado pra pele. Pra contornar, o efeito geralmente é mais frio. Pra criar realmente aquela ilusão da sombra. Nossa, gostei, hein? Um pozinho bem fininho. Bem bonito. E a cor 1 deu certo. Acho que a cor 2 também daria. A cor 1 ficou bem clarinha. Bem sutil. Mas vocês conseguem ver que ele tem um leve viço? Tipo, você consegue sentir um acetinado? Ó, esfarela bastante, mas assim... Não incomoda. Mas eu achei pigmentado. E muito bonito. Um efeitinho assim. Mara. Vou pegar aqui a cor 2. Pra dar uma leve marcadinha a mais, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Cor 1, cor 2. Muda bem pouquinho, tá vendo? A cor 2 é levemente mais escura e mais puxada pra avermelhado. Mas só pra gente dar uma chuchadinha mais aqui, ó. Deixar mais marcadinho aqui. Bem no ossinho. Eu gosto de fazer assim. E acaba criando também um degradê bem bonito. Depois, se precisar, a gente aplica novamente. Vamos agora pro blush. Eu recebi essas palhetinhas. Que é lançamento da Max Love. Que são três produtos. Contorno, blush e iluminador. Eu peguei a cor... Ih, gente. Acho que não fala qual que é a cor, hein? Paleta Mista 02, ó. Que ela tem esses tonzinhos aqui. Eu amei a cor do blush e do iluminador. Então a gente vai usar. Olha, é assim. Gente, eu achei bem nada a ver. Ou tem tudo a ver? Eu tomei a cega. A cor da embalagem com a cor do produto. Mais ou menos, vai? Mas eu gostei muito desse blush. Ele parece ser um acetinadinho, sabe? Um rosado acetinado bem bonito. Então vamos fazer a aplicação e ver como ele vai ficar. Nossa! Ele brilha! Brilha e pigmenta. O contorninho, né? Ele é opaco. E bem bonito também. Depois eu quero usar o trio completo pra gente ver. Mas olha que lindo esse blush. Extremamente pigmentado. E tem essa leve cintilância também. Vou esfumar bastante ele. Nossa, gostei. Gostei, gostei, gostei. Deixa eu ver aqui mais pertinho. Nossa, que bonito. Um leve acetinado. E aí misturou com o nosso bronzer que também tem um leve brilhinho. Amor! Hoje eu quero um blushzinho mais marcado. Então vamos jogar pra cá. Volto com a minha esponjinha pra dar umas leves batidinhas. Aqui, ó. No início. Pra concentrar esse blush mais aqui no final. Eu adorei esse blush. Adorei. Ele tem um acetinado muito bonito. Muito bonito. Não marca, não mancha, sabe? Bem bonito. E aí vamos aplicar também o iluminador. Que eu tô curiosa. Ele tem um pãozinho que parece ser mais... Oh! Meu Deus! Mais champanhe. Gente, que efeito cintilante e molhado. Olha isso. Nossa, que lindo. Que lindo. Quando é assim, eu gosto de aplicar em tudo. Porque dá um efeito molhado na pele. Maravilhoso. A pontinha aqui do nariz. E esfuma. Olha isso. Meu Deus! Que paletinha maravilhosa! É aquela paletinha pra você colocar na sua bolsa e não tirar mais. Com toda certeza. Gente, tô impactada com essa pele. Eu tô achando muito bonita. E agora pra gente finalizar, vamos testar um pozinho da Max Love também. Esse daqui é o pó finalizador. Translúcido rosa mosqueta. Matifica a pele instantaneamente e controla a oleosidade do rosto. Partículas outras finas. Toca veludado. Toca veludado. E efeito soft focus. Que é aquele efeitinho blur. Não achei tão rosinha não, viu? Mas rosinha parecido com todos os rosinhas que a gente já tem no mercado. Então assim, já sei que não é aquele produto que vai ficar rosa, rosa não. Então deixa eu arrancar o lacre aqui pra gente testar e ver como ele vai ficar. E agora eu tô amando tudo. Ó, passar o dedinho aqui. Menina, fino, hein? Tirar o excesso, as marcações. Pra gente já selar tudinho. Gente, que bonito que tá essa área aqui do corretivo. Nossa, tá muito bonito. Com uma esponjinha de veludinho. Eu gosto de vir e dar batidinhas. Olha, é um pó bonito. É um pozinho levemente rosado mesmo. Não, calma. Não vamos criar expectativa. Vamos na moral. Vamos de boa. Tranquilinha. Ó, vou aplicar dando batidinha já. E tum, 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 tum. Vocês tão vendo que eu tô vendo o efeito Photoshop que esse pó tá deixando? Meu Deus do céu! Calma, calma, calma. Vou varrer aqui com o meu pincelzinho de iluminador. Porque o meu de pó tá babado pela Alice. Gente do céu! Vocês tão vendo isso? Ó, aqui eu gosto de puxar zoom, menina. Pra você poder ver. Ó a diferença desse lado com o pó. Como ele deu muito esse efeito blur. E diria que deu até uma leve iluminada. Olha como meio que preencheu esse buraco que eu tenho aqui, ó. Você tá vendo? Ó, aqui na testa. Gente, que lindo que ele ficou. Olha, me arrisco dizer que foi uma das peles mais bonitas que a gente já fez nesses últimos tempos. Que pele bonita, viu? Que produtos bons! Nossa, eu tô impactada. Impactada. Que efeito bonito que tá nessa pele. Nossa, eu gostei demais. Ó, o pincelzinho que eu tô usando do iluminador. Varro o excesso. Não achei que esbranquiçou. Não achei que ficou rosado demais também. Porque ele só tem realmente um fundinho rosado. Vou voltar e aplicar um pouquinho mais de blush. E um pouquinho de iluminador também. Pra gente devolver ainda mais vício pra essa pele. Nossa, que bonito. Meu Deus! Tô impactada. Impactada. E vamos finalizar a nossa pele com uma bruma. Vou usar essa Bruma Glow. Da Miss Rosé. Também foi lançamento de carnaval. Essa daqui eu acho que não tem nenhuma cor específica não, viu? Tipo de numeração. Mas é adoradinha. E ela parece ser daquelas brumas cremosas. Vamos ver. Ai, de boa. É um pouco estranho. Porque parece um creme. Só que um creme que tá nessa embalagem de bruma. E aí não faz uma aplicação tão boa. Parece que o produto é muito grosso. Mas tudo bem. Vamos esperar secar. Tô completamente apaixonada pela nossa pele. Tô aplicando um pouquinho mais de blush. Que não quer demais. Já dei uma leve preenchidinha na minha sobrancelha. E agora a gente vai para os olhos. Pros olhos, a única coisa que a gente tem pra testar. É essa paletinha aqui, ó. A paletinha da Rubikissi. Paleta de sombra, nove cores. Essa é a Hot Summer. Achei ela muito bonita, assim. Umas cores bem bonitas mesmo. E vamos ver se eu consigo fazer o que na minha cabeça tá lindo. E a gente vai ver. Vamos tentar fazer uma maquiagem com esse amarelo aqui. Que esse amarelo me chamou. Vamos começar com o básico. Marronzinho de todo dia. Marronzinho mais escuro. Nossa, pigmentado, hein? Muito pigmentado. Misericórdia. Eu adoro as paletas da Rubikissi. Gente do céu. Eu amo. Achei as cores dessa daqui bem bonita também, hein? Ó, vou esfumar levemente. Jogando para. Rente a sobrancelha. E já vou esfumar também. Bem de leve. A borda desse próprio marrom. Você vê que a sombra é boa quando você esfuma ela sozinha. E ela já faz algum degradê, entendeu? Ela já faz um leve esfumado sozinha. E aqui no meio, vou dar umas batidinhas. Ó, mais ou menos assim. Com o mesmo pincel, vou pegar esse tom aqui, ó. Que é um salmão mais clarinho. E a gente vai jogar ele para rente a sobrancelha. Para a gente deixar esse côncavo levemente mais queimadinho. Tá vendo? Bem rente a sobrancelha. A gente aplica esse salmão. Lindíssimo, por sinal. Eu gosto da maquiagem quando ela vai até a sobrancelha, gente. Eu amo. Acho que dá um acabamento lindo. Esfumo e jogo para fora. Já pego um tantinho desse salmão. Para dar essa esfumada aqui dentro também. Mas é bem mais sutil. E aí, só para dar aquele acabamento final. Eu vou pegar um pouquinho do nosso amarelo. Mas é bem pouquinho mesmo. E aí ele eu já boto bem na sobrancelha. Como ele é um amarelo cintilante. Eu não vou aplicar ele tanto. Igual o salmão. Vou aplicar mais, gente. A sobrancelha é tipo iluminando. Aqui abaixo. Mas aí depois a gente volta com o pincelzinho do salmão. Para esfumar o olho mesmo, ó. É só para naquele finalzinho ter um amarelinho. Deixar esse côncavo ainda mais quente. Bonito. Nossa, belíssimo. Belíssimo. E agora a gente vai aplicar o amarelo na pálpebra. Então eu vou pegar o amarelinho. Com o pincel de aplicar sombra. Como eu disse, ele tem uma leve cintilância. Então ele vai ficar bem bonito. Nossa, gente. Que amarelão. E eu vou dar batidinhas. Aplicando ele aqui na pálpebra. E já jogando aqui para o final, ó. Dando batidinhas também. Aqui no início, bem pouquinho. Bem aos poucos. Porque a gente vai esfumar com um pouquinho de iluminador ali também. Então a gente concentra esse amarelo mais na pálpebra mesmo. Volto com um pouquinho de salmão. Para dar aquele acabamento aqui no final. Na transição. E aí agora eu vou pegar um pouquinho do iluminador. Que a gente usou na pele. E vou aplicar aqui no cantinho da lágrima, ó. Para a gente criar um degradê. Do amarelinho para a nossa pele mesmo. Só para ele mais sutil. Ele é levemente mais champanhe. Então acredito que funciona. E aí só volto com um pincel mais fofinho. Para criar esse degradê. Vou voltar com um pouco do marrom mais escuro. Só para intensificar, né. Como a gente aplicou várias cores em cima dele. Ele deu aquela apagadinha. Então para dar uma intensificada aqui no final. Eu volto com um pouquinho mais de marrom escuro. Quer dizer, o único marrom, né. Que a gente usou. Só para dar uma marcadinha a mais. Gente, tá ficando bom o negócio aqui, hein. Vou pegar um pincel pequenininho. Para a gente esfumar esse mesmo marrom. Aqui abaixo dos olhos. Vou deixar esse marrom mais grossinho. Eu acho que fica bem bonito. E por fim, o amarelinho. Bem aqui no início. Para dar um toque a mais. Bem rente. Nossa, gente. Que maquiagem bonita. Bem verão mesmo. Ai, que saudade de fazer maquiagem. Produções, sabe. Um negócio assim. Uma cor, um brilho. Vamos agora finalizar com os lábios. Porque eu quero aplicar cílios postiços. Então eu volto daquele jeitinho pronta. Mas vamos finalizar com os lábios. Vou fazer o contorno com o lápis nude. Da Ruby Kisses. Esse aqui não é novidade. Vocês já conhecem. Eu amo. Eu ia usar outro combo, gente. Mas como essa maquiagem ficou bem quente. Não ia ficar tão bom. O combinho que eu ia usar. Ele era mais rosado. Mas tudo bem. A gente usa depois, é claro. Esse aqui. Tá tudo também. Ó. Fiz a aplicação. E aí por cima eu vou aplicar um gloss. Da Max Love. Que eu também descobri lá. No dia que eu tava lá no showroom deles. Que eles tem gloss, gente. Que de cor assim, sabe. Não é aquele gloss translúcido. Transparente. Que deixa só uma corzinha. E eu pirei nesse daqui. Eu tenho usado esse gloss enlouquecidamente. Que é o gloss na cor 900. 900. Da Max Love. Ele é um nudezinho assim. Belíssimo. E ele fica lindo com esse lápis. Eu usei esse lápis e um da Drill. Ai, olha só. Ele fica bem da corzinha. Gente, incrível. Incrível. Foram um feito para o outro. E esse gloss da Max Love. Dá vontade de comer. De tão belíssimo que ele é. Agora calma aí que eu vou lá colar meus cílios. E já venho pronto. Pra dar muito close pra vocês. E tcharam. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Gente. Eu acho que eu desaprendi a colar cílios postiços. Vocês não estão entendendo o pau que eu tomei. Pra poder colar esses cílios. Primeiro que o meu cílio está bem curvado. Então é difícil de encaixar por conta do lash, né? E segundo porque eu acho que eu realmente desaprendi. Eu achei que ficou uma bosta. Mas tudo bem. A maquiagem tá belíssima. Eu confesso que eu tava morrendo de saudade de fazer uma maquiagem. Sabe? Uma produção. Tacar uma cor no olho. Um reboco. Enfim. Esse foi o resultado final da nossa maquiagem. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre os produtos. Tá difícil. Tá muito difícil. Porque hoje eu acho que sou incapaz de escolher qual foi o meu favorito. Tudo ficou impecável. Eu amei tudo. O primer. O serum. A base. O corretivo. O pó. O blush. O contorno. O iluminador. As sombras. Gente. Tudo. Tudo realmente. Eu achei que ficou incrível. Inclusive comenta aqui pra mim se você consegue escolher o seu favorito. Porque eu não consigo. Vou deixar essa bola aí pra vocês. E vamos ver essa maquiagem lá no celular. Olha essa maquiagem. Menina. Gente. Olha que pele. De princesa. Juro. Parece até que tá com aquele blur. Aquele filtro Paris do Instagram. De tão lisinha e bonita que tá a nossa pele. Olha só o esfumadinho dos olhos. Que lindo que ficou. Meus cílios. Que assim. Tomei um pau pra colar. Mas tudo bem. Blush. Iluminador. Contorno. Também tá muito bonito. E olha aqui abaixo dos olhos que eu falei pra vocês. O efeito blur aqui ó. Principalmente eu acho que vocês conseguem ver. O efeitinho do pó que eu falei ó. Acho que é que vocês conseguem ver bem. E o gloss. Que eu tô simplesmente apaixonada. Olha a nossa make de longe. Que belíssima. Ai eu amei. E ela aqui ó. De pertinho. Gostaram? E é isso. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Que é super importante pra mim. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder mais nada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.